Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não apareço aqui no canal, mas minha gente, minha vida, assim, tá uma loucura, né? Muitas coisas aconteceram, muitas e muitas coisas que eu vou precisar tirar um dia pra atualizar vocês, né? Mas algumas coisas eu vou falando ao longo desse vídeo mesmo, né? E agora, minha gente, eu resolvi gravar um vlog da minha tarde pra vocês acompanharem um pouquinho da minha rotina, né? E deixa eu mostrar pra vocês, minha gente, já, aqui a minha sala, aqui, já tenho aqui a estante que minha sogra me deu, já, presente de casamento, né? Ela disse que quando eu já casar, a chante aí é nossa, mas como eu moro só, então deixa aqui por enquanto. Árvore de Natal tá aqui, mas ainda precisa enfeitar, então minha sala até o momento tá assim, minha gente, ó, só o tapete que manhã deu, né? O armário, o meu quarto ali tá uma bagunça, minha gente, porque eu ainda não tenho guarda-roupa, então eu guardo as roupas em cima de uma mala. Aí, às vezes, eu acabo bagunçando muito, né? Aqui nesse quarto não tem um monte de caixa, minha gente, coisa de trabalho, faculdade, enfim. Só a minha cozinha que tá mais completa tá uma bagunça também, vocês, por favor, não olhem a bagunça, né? Mas aqui o meu armário, que eu ganhei dos meus avós, a minha geladeira, que eu fiz o vídeo falando como foi que eu sobrevivi três meses sem geladeira, minha gente, maior perrengue, né? O meu fogão, aqui uma bagunça que eu estava gravando uma publi pro meu Instagram. Inclusive, quem não me segue, siga aí o meu arroba. Graças a Deus, a pia não tá tão cheia, então assim, minha gente, é mais de duas horas da tarde, eu ainda não almocei, porque eu estava focada gravando a publi, e agora eu estou pensando se eu vou comprar alguma coisa pra comer, ou se eu vou fazer, embora que eu não tô com muita coragem de fazer agora, minha gente, porque eu ainda tenho um trabalho da faculdade pra fazer, e mais outros trabalhos, porque pra quem não sabe, agora também eu tô fazendo uns bicos aí, como social media, né? Como design também, editando as artes, cuidando de uns perfis de Instagram, enfim, muita coisinha. Ah, minha gente, só atualizando vocês de uma coisa, eu não tô mais trabalhando, né, no provedor de internet que eu trabalhava antes, porque lá eu trabalhava manhã e tarde, e tinha que participar de outros compromissos da empresa, né? Então, como eu quero focar nos meus estudos, que eu faço pedagogia, né, então eu resolvi sair de lá e conseguir outro emprego de meio período, porque aí na parte da tarde eu posso estudar, cuidar da minha casa, e fazer outros bicos por fora, né, pra complementar a minha renda, mas mesmo assim, minha vida não deixa de ser corrida. Vamos cuidar, né, eu vou aqui decidir o que é que eu vou fazer, se eu vou cozinhar, se eu vou comprar, e já já venho aqui atualizar vocês. Minha gente, tô aqui sentada pensando na vida, porque liguei pra churrascaria, mas eles não têm mais comida, né, pra vender pelo horário, então eu vou cozinhar. E olha que eu gosto de cozinhar, minha gente, mas é só mesmo, porque hoje, assim, tem tanta coisa pra fazer, sabe, que pra cozinhar, assim, vai ser um tempo aí de produção, da comida e tal, mas enfim, vou lá cuidar, vou fazer o almoço, gente, que eu preciso me alimentar, porque eu acho que só o tempo que eu perdi aqui, pensando na minha vida, o almoço já estaria pronto. Vamos de realidade, minha gente, tô aqui estudando, enquanto a comida está ali no fogo. Gente, finalmente a comida já está pronta, eu fiz aqui um arrozinho com proteína de soja. E agora eu vou almoçar, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Faz um tempinho que almocei, tomei um banhinho, né, só pra tirar o calor mesmo, vesti a mesma blusa, porque tá limpa ainda, enfim. Agora eu vou sair, porque eu tenho que trocar uma roupa, que eu comprei, mas depois eu não gostei muito, resolvi devolver. Se der tempo, vou fazer uma feira aqui pra casa, enfim, vamos ver, né, como é que vai ser. E aí, gente, agora eu vou escolher aqui um short que eu tô precisando. Vim aqui na loja, né, trocar outra roupa, que eu vesti depois eu não gostei, tô falando bastante, porque a loja tá cheia. E, gente, agora são seis horas da noite, finalmente cheguei em casa, fiz minha feirinha, já já o rapaz vai trazer. Tô cansada, mas tenho que jantar pra me arrumar, pra ir pra faculdade. A minha faculdade fica em uma cidade aí quase próxima, mais ou menos 30 minutos daqui até lá. E com certeza eu vou dormindo no caminho, porque assim, minha gente, eu tô cansada. E ainda não conclui tudo que eu tinha me programado pra esse dia, né, porque é muita coisa. Mas amanhã eu faço mais, pelo menos tento fazer mais, né. E é isso, minha gente, tô aqui jantando, né, a comida que eu fiz pro almoço. Tô comendo agora o que sobrou. E já já vou ali pro ponto, me arrumar primeiro, claro, e depois ir pro ponto, pegar o carro pra ir pra faculdade. Então é isso, gente, eu vou parando esse vlog por aqui, porque eu não sei se eu vou conseguir gravar muito na faculdade. Mas enfim, né, espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui minha tarde. É minha realidade, minha gente, eu tô mostrando pra vocês um pouquinho da minha correria, né. Pra vocês verem que por mais que eu more só, mesmo assim é muito compromisso, sabe. Eu sei que não se compara a uma pessoa que é mãe de família, casada, enfim. Mas eu tô mostrando um pouco da minha realidade. Então é isso, fiquem com a paz de Jesus, o amor de Maria e até o próximo vídeo. Ah, e não esqueça de comentar aqui abaixo o que você gostou desse vídeo. Se você gosta de vídeos, é assim.